Todos acham que eu falo demais E que ando bebendo demais Que essa vida agitada não serve pra nada Andar por aí Barimbar, barimbar Dizem até que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não largo cigarro e dirijo meu carro Correndo, chegando No mesmo lugar Ninguém sabe Que isso acontece porque Vou passar minha vida esquecendo você E a razão porque eu vivo esses dias banais É porque ando triste Ando triste demais É por isso que eu falo demais É por isso que eu bebo demais E a razão porque eu vivo essa vida agitada demais É porque meu amor por você É enorme demais E a razão porque eu vivo essa vida E a razão porque eu vivo essa vida E a razão porque eu vivo essa vida E a razão porque eu vivo esses dias banais É porque ando triste E ando triste demais E é por isso que eu bebo demais E é por isso que eu bebo demais E a razão por que eu vivo essa vida agitada de nós É porque meu amor por você é tão grande O meu amor por você é imenso É porque meu amor por você é enorme demais Obrigado